Se você pudesse abrir mão de algo por um dia ou uma semana e doar o que economizou para a missão, você o faria? Se sim, o que seria? Sua assinatura preferida? Comer fora? Um novo par de sapatos? O que quer que seja, o seu presente fará a diferença. O seu presente pode comprar bíblias ou livros que falam de Jesus a alguém em sua própria língua. Pode conduzir seminários sobre uma vida saudável ou patrocinar pioneiros de Missão Global. 100% da sua oferta irá ajudar a linha de frente da missão. Isso irá ajudar a iniciar novos grupos de cristãos em lugares desafiadores, como a Janela 1040, nas grandes cidades e entre a crescente população pós-crista. Ainda hoje existem mais de 7 mil grupos de pessoas não alcançados. São mais de 3 bilhões de pessoas. Na parábola da ovelha perdida, quando uma ovelha estava faltando, o pastor saiu à procura. Por isso, pense no que você pode abrir mão para trazer esperança para as pessoas. Para doar, marque em seu envelope de dízimo, Oferta do Sacrifício Anual. Ou visite o site mundial da Missão Global.